Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se eu tenho a gente se bater na rua Procura de um lugar nessa cidade Fique sinto que acabou a dor Mas se você quiser só tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar! É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique sinto que acabou o amor Se você quiser só pra uma amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu me gargou da pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra beber e passar Saiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão Toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão Toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto som do paredão Toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Olha o repertório novo meu irmão Pisadinha do luxo Assim ó Assim ó Oh baby Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Abandindo dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo A manhoso pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu Tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca Chamada safada No espelhado Noido suada Puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca Chamada safada No espelhado Noido suada Puxão de cabelo É tapa na raba É o vivo É mais gostoso É o sonho 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 Do rock Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Abandindo dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso Pedindo pra mim De atacar na tua cara Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca Chamada safada No espelhado Nós dois suada Puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca Chamada safada No espelhado Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Se é do DJ Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Faz tempo Quero falar com você Iê iê Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuro Se eu te deixe Eu te deixe terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu Se tu ainda não Me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê É na pressão aí Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Admente aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Beija logo esse sujeito E volta aqui pro seu amigo Esse seu namoro E volta pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau Galera de Bolsonaro, um beijo Tá ouvindo meu parceiro? Vai o Zucarlo Minha capila grande ligada aí Esse seu namoro Tá ficando feio E volta lá que esse sujeito E volta aqui pro seu amigo Esse seu namoro Tá ficando feio E volta lá que esse sujeito E volta aqui pro seu amigo A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira E volta aqui pro seu amigo Que tá com saudade do meu beijo Alô Caio Alves Alô Cecília Vai! Vai! É o viu? Alô Marcelo Barraca, né? Alô Moreno, Moreno, Moreno Moreno, Moreno Chama daquele jeito Daquele jeitinho Alô Embaixador Alô Gustavo Lima Ah, bebê! Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz já dá valeu Agora eu vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chamando amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chamando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chamando amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chamando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Alô, Tracena Abraço do Zé Vaqueira, meu forte Alô, seu autor da galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé Chão Fui confiado Seu amor me fez Botei a mão no fogo Por você me queimei Na incredibilidade Você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora Vem com o papo furado De que não quer ir embora Eu não quero mais A mala te espera lá fora É liberdade Eu tô te dando agora Vai aí, vai aí Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Vai aí, vai aí Vai aí, vai aí Vai ser a cara do Bado Paulista Saudade do Bado Paulista Saudade do Bado Paulista Saudade do Bado Paulista Vem com o papo furado E agora, vem com o papo furado De que não quer ir embora Eu não te quero mais A mala te espera lá fora É liberdade Eu tô te dando agora Você abusou Você abusou Você abusou Vai, vai, vai Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Coração não é cama de motel Vem com o papo furado Ô paixão Meu amigo, fã do transporte Isso é Fã do grupo rei dos acessórios Agora, bora A Serra Talhada e Floresta Vai Tudo que eu queria agora Era do seu abraço E tá no teu corpo Me empreendeu lá Vivo na saudade Eu fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vem A minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço Só se encaixa com o meu E a sua querida Não tem graça Sem a minha Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morar aí Sozinha Uma cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo de noite Eu me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei no sonho Lembra do sorriso E olha a caixinha Tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem que eu largo tudo Da minha casa não é rica Mas tem eu Abraço só se encaixa com o seu Alô, graxão, cê é minha Mas a Samari não me deixa viver mais Carião Cancelo, beijo pra você Alô, Nazaré Alô, Nazaré João Graxão Seu parceiro, mano, do Revolta Alô, Jornalinho, só não perdi o tempo Para o meu amigo, Clédimar, Clédimar Variedade Vai, São Luís Que a minha casa não é rica mais que eu Que seu abraço se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama Te perco de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa borracha, paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Te perco de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escute os meus conselhos Passa borracha, paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Bebê, não chores mais Alô, filhos musicais Abraço de Zé Baqueiro Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí se lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Então já se dá pra nascer O maluqueiro Despoja a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço Vai lançar a fumaça Me abraçar no convestível Segurar minha mão Até o radar Tirou um bote Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra... Olha que ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé É de ovo cá Alô galera do Viu O maior grupo de empresários do Brasil Vamos, João Tô aqui na sua tente Meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do vivo passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra nem só olhar pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Encoja assim Dá pra nascer O maloqueiro Despoja Saltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso O tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço Com a nossa fumaça Me abraçava Um convencível Segura minha mão Até o radar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Olha o sucesso aí, meu irmão Pesadinho de luxo Vai dizer eu sou a música do verão É show! Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Vai dizia Prêmio de verão Suamusica.com.br Olha o processo Vai Show Olha o piseiro Apaixonou nos corações E mais sucesso Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mais um pouco Que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Na Paraíba Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais Não vai faltar No amor E o resto Vai dar Cuidar Deus Termina linda Por favor Casar mais Não vai faltar No amor E o resto Cuidar Deus Cuidar Deus Vai Alô, tô aqui Fred e Ana Santa Maria E o meu parceiro Fred Estão lá Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco Que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no Marisal Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar mais Não vai faltar Amor E o resto Cuidar Deus Menina linda Por favor Casar mais Eu Não vai faltar Amor E o resto Cuidar Deus Alô, meu vaqueiro Alô, Fabiano Falcão Alô, Fabiano Falcão Saudado, a vaquejada O meu cavalo Ricapolo, Rafa Viçosa, minha lagoa Alô, Falcão Prazer, boa sorte E o espírito de roxo Meu cavalo Vai pra ti Quem gostou Bate palma E de casa Vai, bebê Vai, bebê Ei, meu sucesso Isso é mais um Pra tocar no coração Isso é pra quem tá sofrendo, viu Tá estranha, calada Nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo Nesse harmonia Dentro do seu coração E então pra que Vintar Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Não pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De uma tonelada de solidão Você tá assim Você tá sendo a gordura No fim do que eu tô bevendo Em nome de Arine Music O estúdio Sucesso Tá estranha, calada Nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo Desse amor Dentro do seu coração Dentro do seu coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Alô parceiro Pacheca, alô Wendel das Linhas, situação pra vocês, meus irmãos Em nome de 888, bebe-se, esse é diferente Vai dar a pegada do roteiro, me interessa Olha o piseiro no meio Teve a infância sofrida no meio do mar, a sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curtição, a palavra era o seu forte, sobre nome e pegação Pegue, não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu, ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou, quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo E paquejado e paquejado ele encontrou Amor em mim é que te perdi, te perdi, sou A recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor Depois de muito tempo E paquejado e paquejado ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor E agora E agora Nos basta a morena e a alva de se entregou É o piseiro no VF Tinha infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar de cada Pra se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curtição A palavra era o seu forte, sobre nome e pegação Pegue, não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De paquejado e paquejado ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor Depois de muito tempo De paquejado e paquejado ele encontrou Amor em mim é que te perdi, sou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor E agora E agora Nos basta a morena e a alva de se entregou Amor em mim é que te perdi, sou Amor em mim é que te perdi, sou Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço E toda noite você some Eita o sol Já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu azar E fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele não tem o meu beijo no meu beijo Mas você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Ele não tem o meu beijo no seu pescoço Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo no seu pescoço Ele não tem o meu beijo no seu pescoço Segura o meu beijo no 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 beijo no beijo no beijo no be Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo é nosso Ela me deixou em menos de um mês A praia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Manda uma boa Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão Prentinha Nessa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que hoje não tem beijo e não tem abraço Hoje é barato na pisadinha em casa Botaram a pisar Bora Ronaldinho Maior empresário do Brasil Vamos fazer pro Ronald De São Paulo Bora Ronaldinho Do início Já se terminou Tão terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar A sorte que o que terminou Foi largar com a estrela Segui minha vida Até ela Começa a seguir a dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Contra a boca tava Morria de rama E ela tava Mas rapaz O ciúme não tava Até Na minha morrada Eu implorei Pra voltar A madrônia E se eu tava solteira Eu tava solteira E implorei pra voltar Me manda embora Seu preço pra sua vida Essa verdade provisória Até que me aceita Me manda E a galera Boisinha de Alves Bahia A do rosto Falou Agora tu Foi isso Foi assim Deve tudo Tão terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar A sorte foi eu Que terminou E pegou Largar com a estrela No meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Contra a boca tava Morria de raiva E ela tava Mas linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava Até Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar E disse que eu tava solteira Tava solteira Eu implorei pra voltar E implorei pra voltar Sou preço pra sua vida Essa verdade provisória E que me aceita De volta Eita mais um Mais sucesso Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher A partir de hoje Eu vou lhe assumir Eu vou lhe assumir Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Deixa baixinho Deixa baixinho A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você é a mulher Da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Tu não é mais rapariga Você do cabaré 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 Tu não é mais rapariga 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 Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair do seu jogo de seleção Conheço a sua cama, já era, tá sem jeito Lá vai mais um otário pra sua conexão O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual, como essa sorrida chora no final A vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amava e acabar Sofrer, ficar com você É perdo pra chorar, é perdo pra sofrer A vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amava e acabar Sofrer, ficar com você É perdo pra chorar, é perdo pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair do seu jogo de seleção Conheço a sua cama, já era, tá sem jeito Lá vai mais um otário pra sua conexão O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual, como essa sorrida chora no final É perdo pra chorar, é perdo pra sofrer É perdo pra chorar, é perdo pra sofrer Cura FM, Vitor Fernandes, Felipe Lima Tamo junto Bota pegar, Tony Pires É no piso Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de dizer De fechar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseiro do vidro da rosa Já tem uma semana que eu tô limpo de você De te olhar no seu histórico, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De fechar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love love com você Um love love com você Eu já te superei Certeza superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Olha o pideiro do real É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cês tô com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com essa voz falando que me ama Cês tô com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com essa voz falando que me ama Cês tô com S de saudade Olha o piseiro, vou ver aqui E mais cedo até jogar um drag em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sexto com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Tem um DJ tocar essa voz falando que me ama Sexto com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Tem um DJ tocar essa voz falando que me ama Sexto com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Tenho de dedo a graça vai falando que me ama Estou com S de saudade Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na sonha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber É uma homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É uma homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na sonha ainda tem o cheiro do shampoo A mente ainda tem o cheiro do shampoo A mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Por isso Essa gelada eu vou beber É uma homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É uma homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Do início, já sim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar A só que o filho que terminou Foi largar com a espera Segui minha vida até ela Como é sazinha dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto, outra luta tava Morria de rama E ela tava assim, rapaz O seu homem não tá batendo Ela tá borrada Eu implorei pra voltar Tá matronha E esse cara solteiro Eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Me manda embora Seu preço, que a sua vida Essa verdade no riso Até que me aceita Que volta AI O início foi assim 10 minutos non terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar A foto foi eu que terminou e pegou a cara com a espera E busca de reina na pele E não lembro o final, só ia pra onde ela tava Cada vez que o rosto que eu tava, ela tava morrendo de raiva E ela tava linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo, tava dando porrada E florei pra voltar, cara me mandou manhã E disse que eu tava solteiro, tava solteiro, morreu Florei pra voltar, me mandei para Sou preso da sua vida, sou cadáver no episódio Tem que me aceitar de banda Ah, 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 ah Ah, filipão Chama Mas tem que me aceitar de rosto Meu parceiro Rio e Juliana Que bola na bichinha Meu parceiro Camarão Meu parceiro Diego Meu parceiro Jean Meu parceiro Camarão Meu parceiro Camarão Meu parceiro Camarão Meu parceiro Camarão É um parceiro Camarão Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí